Bom dia, minhas senhoras e meus senhores. É realmente uma honra para mim estar convosco aqui hoje no Grêmio Literário a apresentar este livro do Zé Magalhães. Realmente para mim também é uma casa muito especial e é realmente com muita honra que eu aqui estou hoje. Agradeço por isso ao Zé Magalhães este convite que ele me dirigiu para estar aqui. E queria desde já felicitar o autor por ter escrito este livro agora, julgo que ele é escrito na altura certa. O Parlamento está neste momento precisamente a trabalhar sobre a reforma do sistema político do ponto de vista da transparência. E este livro vai diretamente ao encontro mesmo entre essa questão e eu acho que a Comissão pode beneficiar muito deste estudo. Este estudo é feito por alguém que tem o distanciamento necessário porque já não é político no ativo, mas por outro lado tem toda a experiência acumulada de tantos anos de casa que lhe permite compreender os detalhes dos pormenores do funcionamento do Parlamento, de quem lá desempenhou o cargo de deputado durante décadas. E, tal como foi já referido, o Zé Magalhães não esteve nunca parado. Ele faz parte de um grupo muito seleto de deputados autorreflexivos que de facto pensam a sua função representativa e que tem contribuído para o aperfeiçoamento do nosso Parlamento, para a dignificação do trabalho dos deputados e é de facto de saudar por isso. Conhecemos-me talvez sobretudo pelo excelente trabalho que desenvolveu promovendo a entrada da Assembleia da República no mundo do digital para a sua modernização e a acessibilidade junto dos cidadãos. Mas como vamos percebendo ao longo do livro, quando o lemos, o Zé Magalhães também esteve ao longo do tempo envolvido nas expressivas reformas legislativas que este Estatuto dos Deputados, que governa a vida dos deputados, tem sofrido. E, portanto, ele é um profundo conhecedor, de facto, das matérias que agora nos vem a retratar. E o Zé Magalhães explicou-me, quando, por exemplo, mostrou o livro e disse Ah, isto é um guia prático, de forma... é uma coisa despertenciosa. É um guia prático das remunerações de altos cargos da República. E, de facto, este é um livro que se... Olha, se o consultarem, podem ler um capítulo autonomamente e recolher muita informação. É um livro fácil de ler e é despertencioso. Mas também verão que está muito bem escrito, pois o autor tem o dom da palavra, afinado por muitos anos de atividade parlamentar e também alguma veia literária, à qual já nos foi habituando, e sabe, obviamente, muito bem argumentar as suas causas. Mas, sobretudo, este é um livro, eu diria que polémico, e que... Eu penso que o autor tem esse objetivo, que ele seja, de facto, polémico, que seja uma pedrada no charme. Porquê? Porque vem pôr num conjunto de práticas menos transparentes no funcionamento da Assembleia da República. Mas o sistema de Canhens é uma pessoa... É a pessoa certa para pegar nestes temas, porque ele é um insider, é um insider que acabou de sair, mas, apesar de tudo, olha para as questões com o cuidado necessário, com uma delicadeza que é importante e que desse ponto de vista é construtiva para que se possa ter um debate sério sobre a questão. Eu, enquanto cientista política, também fiquei agravavelmente surpreendida de ver que, sendo José Maganeiro, um jurista, não se ficou simplesmente por uma caracterização da evolução legislativa do Estatuto dos Deputados, mas quis mesmo meter a mão na massa e ir à procura da realidade que ele quis aqui retratar do ponto de vista dos vencimentos. A partir do José Maganeiro diz que não quis fazer uma obra académica, fiquei um bocadinho preocupada, como se isso fosse algo que ninguém tinha de preciativo. Mas, na verdade, esta obra tem todos os ingredientes de uma investigação científica rigorosa, porque tem os seguintes componentes. tem uma questão central e um objetivo explícito. A questão central é perceber como é que a selva legislativa, que tem crescido e multiplicado sobre os detentores dos altos cargos da República, se concretiza em valores financeiros objetivos. E os seus objetivos são apresentar, então, as consequências práticas dessa legislação e, além disso, fazer sugestões de reforma para melhorar esta falta de transparência e fiscalização que existe no marco. É também uma obra rigorosa do ponto de vista científico devido à metodologia e emprego. Seguiu um guião sistemático de recolha de dados empíricos junto da Comissão de Acesso aos Dados Administrativos. Não foi nada fácil. Foi um trabalho de grande persistência e que foi recompensador. E, segundo o José Maionens me explicou e que também está no livro, ele foi a primeira pessoa a pedir cópia dos recibos mensais dos parlamentares, o que nos diz alguma coisa sobre a mobilização da sociedade civil e dos média e a vontade de responsabilização do poder político para lá das críticas gratuitas que se fazem ao livro. Também pode ser considerada uma obra científica pelo acesso que dá aos dados, não apenas falando sobre eles, mas mostrando os documentos, disponibilizando os documentos a todos os que o queiram reconhecer. Isso é feito à lá José Magalhães através da criação de um site que se chama politicos.pt onde podem encontrar exemplos anonimizados das remunerações dos políticos e que eu estive a consultar e que achei realmente muito útil e de fácil acesso. Portanto, o princípio do acesso às fontes que é tão caro na investigação científica aqui é defendido exemplarmente. Depois, para além de dar acesso aos dados e de mostrar exatamente como é que as coisas acontecem, José Magalhães também faz comparações. Não basta sabermos quanto ganha um titular de um alto cargo da República, temos de compreender que estes salários são semelhantes ou diferentes de congentes detentores de cargos europeus noutros países. E verificamos que os deputados portugueses ganham do ponto de vista do salário base mal. Ganham mal, são os piores pagos do ponto de vista do salário base. A análise quantitativa dos dados, que é feita desta forma sistemática e aberta, é acompanhada de outra histórica que eu achei particularmente interessante, que nos vai mostrando a forma como os grupos parlamentares se foram posicionando ao longo dos últimos anos, em relação ao estabelecimento dos vencimentos dos tentores dos cargos políticos, ao alargamento primeiro e depois à redução dos vencimentos, bem como dos suplementos associados, e, ponto importante, das pensões vitalícias dos membros. Aqui surgem diferenças ideológicas interessantes sobre a natureza do trabalho parlamentar, que revelam o que é que os grupos parlamentares pensam sobre o que é, em que é que, qual é o valor do trabalho parlamentar, se o mandato deve ser exclusivo ou se, pelo contrário, deve haver margem para a acumulação de outras atividades. A direita sempre foi mais aberta à acumulação de outras atividades e, pela mesma razão, menos preocupada com impedimentos e incompatibilidades. À esquerda, esse problema é assim, está-se mais a favor de uma profissionalização do cargo e, portanto, trabalha-se mais para a diminuição, mais impedimentos e mais incompatibilidades. Esta obra trata, de facto, de questões aqui muito concretas, mas estas têm, quando são postas no seu devido contexto, vemos que remetem para princípios fundamentais da qualidade da nossa democracia. A saber, a questão da natureza da representação política, que tipo de deputados é que nós queremos ter, da transparência que é devida aos cidadãos pelos políticos no desempenho dos cargos, mas também da necessária dignificação do trabalho político e mesmo da capacidade que as instituições políticas podem e devem ter para se regenerar. Eu acho que este livro é corajoso por parte do José Magalhães e importante num tempo que é de populismos. Esta palavra tem sido utilizada para muitos fins, mas no seu âmago caracteriza movimentos que tentam distinguir entre o bom povo de uma elite política supostamente corrupta e corporativa, que se serve a si própria e se esquece da função mais nobre de fazer política, que é servir a sociedade. Num tempo que é em Portugal também de grande insatisfação coletiva e generalizada pela classe política, este livro é um contributo impiedoso, mas construtivo, sobre os vencimentos dos altos cargos da República. É impiedoso porque o que o José Magalhães faz é mostrar que dentro da Assembleia da República vigora um salário base muito baixo do ponto de vista comparativo com outros Parlamentos Europeus. Pensemos que limpos um deputado pode levar para casa 1.300 euros ao fim do mês, mas a este baixo valor podem ser adicionados suplementos dependendo do círculo de eleição do deputado e de outros cargos que o deputado tenha dentro da Assembleia da República. É sobretudo aí, como mostra o José Magalhães, que está instalada a grande confusão e a falta de transparência. Os suplementos são pagos sem verificação de morada de residência, não se fazem contra faturas como prova da deslocação, etc. Há aqui uma grande opacidade que uma auditoria às contas e procedimentos poderia facilmente resolver. Esta é a sugestão prática que o José Magalhães faz no livro, dando vários exemplos, pondo a descoberta uma série de procedimentos que sinceramente não dignificam o Parlamento Português, nem estão a par das boas práticas que já ocorrem na Administração Pública Portuguesa. Acho que se este livro tivesse o mérito de instituir uma auditoria profunda a estas práticas, seria um excelente contributo para a qualidade da democracia. Não podemos, apesar de nos esquecer, que, para além da questão do salário base que é relativamente reduzido, também ao longo do tempo e tal como nos explica José Magalhães, foram retirados aos deputados as pensões vitalícias, bem como os subsídios de reintegração, inicialmente instituídas no seguimento de oito anos de mandato as pensões vitalícias. Esse frasco foi alargado para doze anos e em 2005 acabou por ser retirado, sendo que a medida foi aplicada sempre retroativa, tal como seria de esperar. Portanto, olhando de forma global, existe de facto um problema de grande falta de transparência, tendo em conta o acesso aos subsídios de deslocação, de suplementos vários, total falta de fiscalização por parte da Assembleia da República, facto que este livro mostra pormonalizadamente. Mas isso, no entanto, ocorre a parte de uma certa degradação geral em perspectiva comparada tanto do valor base do salário como do seu acesso a regalias do ponto de vista das pensões e da facilitação da integração. E acho que era importante debater, e acho que este é o objetivo último do autor, de ver todas estas questões no seu conjunto. sendo preferível dignificar o trabalho do deputado do ponto de vista do salário base, tornar os suplementos só atribuíveis se associados a comprovativos de despesa, bem como revisitar a questão das pensões parlamentares. Tendo em conta que existe um progressivo aumento de incompatibilidades e impedimentos a par desta mudança do ponto de vista dos vencimentos, com a situação atual, tal como explica o José Magalhães, só um homem ou uma mulher ricos ou um louco mal informado é que se dedicariam à exclusividade à política e nós queremos evitar isso ultimamente. No meu entender, eu acho que este livro aponta realmente para uma emergência que temos que afrontar com frontalidade, isto é, olhar para a questão dos suplementos ao vencimento base e isto de facto neste momento parece, como o José Magalhães mostra, estamos perante uma autentica selva legislativa. Agora, tem que ser olhado com esta frontalidade. mas, da minha perspetiva e tendo também feito algum trabalho sobre a questão do estatuto dos deputados e da reforma do sistema político, eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que olhando para a reforma e dignificação do papel dos deputados, temos que pensar não apenas nos vencimentos e nas regalias, mas também para o lugar do deputado e a representação política que é levada a cabo por cada um. Isto é algo que o José Magalhães menciona, de facto, a nossa Assembleia não valoriza o trabalho do deputado nem no Parlamento, nem sobretudo no ciclo pelo qual ele é eleito. Assim sendo, há uma falta de diferenciação grande entre os deputados que são assíduos e que trabalham e outros que nada fazem a não ser picar o ponto e a Assembleia da República não tem meios, não tem forma de premiar uns e castigar os outros. não se incentiva nem valoriza a relação com o cidadão que nós sabemos que está em agonia há vários anos. Eu acho que, por isso, temos que considerar para olhar para a questão dos deputados e a forma como eles oferecem vencimentos e qualquer tipo de reforma desse ponto de vista tem que ser pensado ao mesmo tempo que se olha para a reforma do trabalho do deputado e em particular parece-me que seria muito importante pensar a introdução do voto preferencial. Porquê? Se introduzisse o voto preferencial que é comum que é um mecanismo que existe em muitos países da União Europeia poderíamos reforçar o papel do deputado na Assembleia da República e no sistema político em geral porque o deputado teria que necessariamente fazer trabalho de círculo para se aproximar dos cidadãos e ganhar um lugar mais importante dentro do funcionamento da Assembleia da República. Com isso legitimaria um repensar de toda esta questão da forma como são recompensados os deputados da Assembleia da República. Não quero com isto dizer que a introdução ao voto preferencial iria transformar o Parlamento numa Assembleia como o Congresso americano onde cada deputado vota individualmente consoante os benefícios para o seu círculo. Não é disso que se pretende e isso não é o que existe em muitos países europeus. Nós podemos ter um voto preferencial onde os partidos continuam a ser os principais organizadores das listas mas há que fazer um trabalho de círculo que obriga a mais independência. alguma independência do deputado. Portanto, seria instituir um incentivo seguro para o desenvolvimento do trabalho individual do deputado no círculo para mais diferenciação do trabalho parlamentar e para contribuir para um trabalho em que há um Parlamento de trabalho e não um Parlamento de plenário onde só aparecem os que estão na primeira fila da bancada parlamentar. Eu já publiquei há um ano um estudo que realizamos em 2015 a quando das eleições legislativas em que fizemos uma sondagem à boca das urnas em que pedimos aos cidadãos para votarem em boletins que tinham as listas ordenadas e em vez de votar no partido votavam num candidato. E apesar de todas as reticências que muitas vezes dizem que existe das pessoas não saberem votar em candidatos nós verificámos que ao contrário as pessoas mesmo num círculo como Lisboa em que há 47 candidatos e portanto as listas eram bastante grandes a taxa de votos brancos e nulos foi igual àquela que aconteceu de facto no círculo de Lisboa em 2015. Portanto as pessoas conseguem votar preferencialmente. E se não sei se repararam mas nestas últimas eleições na Holanda que ocorreram esta semana passada houve 82% de participação eleitoral e os boletins que eles utilizam são precisamente boletins de voto preferencial onde se podem votar em candidatos. Portanto é bom para a participação eleitoral e seria muito bom para a dignificação do trabalho parlamentar e por isso parece-me que a dignificação dos detentores de altas cargas da República tem de ser pensada de forma a incluir várias dimensões. A limpeza da floresta legislativa obscura que o José Magalhães nos apresenta aqui mas também a reaproximação dos eleitos aos cidadãos através da instituição de voto preferencial para que os mandatos parlamentares possam tornar-se mais interessantes para os próprios e para os eleitores que somos nós que votamos neles se sentirem mais representados. Com isso seria possível fazer então uma reapreciação global da remuneração e da dignificação do trabalho do deputado para a qual este livro dá um importantíssimo contributo que eu espero que encontre do lado da Assembleia da República coragem política para mudar algumas coisas. Obrigada. 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 Obrigada.